Epa! Mas o que que é isso meu jovem? Light? Com gritinho de mulher quando viu Ryuki? Que grito é esse cara? Tá soltando a franga? Hummm, esse Kira é mona. É viado. Fala aí jovens, tá começando mais um vídeo do canal Motocenim. E é exatamente isso que eu vou discutir nesse vídeo. Essa cena do Death Note em que o Light encontra o Ryuki pela primeira vez. E o que que ele faz? Como que ele se expressa? Ele dá um gritinho de bichona! Mas uma prova é que esse filme é uma palhaçada. Essa cena é engraçada. Eu ri pra caramba desse Light aí gayzinho. Que dá um grancinho de mulher. Foi engraçado? Foi pra caramba mano. Mas cara, pô, isso não é Death Note, né? Vamos aceitar. Vamos aceitar. Onde já se viu? Um gritinho de mulher desse? Ah mano, pô, qual foi mano? Bem galera, esse foi o vídeo de hoje. Uma análise dessa cena. Eu espero que vocês tenham gostado, rido e se divertido. Valeu galera! E agora é hora do salve. Se quiser, hashtag salve no próximo vídeo. Mestre BR Dragão Vermelho, Momento Nerd, Fábio, Gustavo, KakáX000, Megabate, Offer Game Pro, Elias, Vitor Hugo, Edinho, finalizando o Sysk Gameplay. É isso aí, veja o vídeo anterior, clica nessa imagem pra ver, se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau! Isso é uma bichona!